Fala, coach! Eu sou o professor Carlos Henrique e hoje a gente vai fazer uma análise, um recorte de uma situação de um jogo entre SEG e o Baracruz, ambas equipes aqui do Espírito Santo, que disputaram a Copa, o Campeonato Metropolitano 2021, aliás, organizado, muito bem organizado pela nova federação de beatsoccer do Estado do Espírito Santo. E a equipe do SEG, que está aqui em vermelho, a equipe de Aracruz está em azul, mas a equipe do SEG, ela foi campeã da competição e ela apresentou algumas situações muito interessantes, principalmente lá na leitura do jogo e nas transições das fases do jogo. Eu fiz um recorte aqui de uma situação, vou apresentar para vocês, ela começa com uma posse de bola na lateral, no lateral para o SEG, no lateral ofensivo. E aí eles estão, olha lá, já sai a bola, eles perdem, já perdeu no que perdeu, já mudou a fase do jogo, eu estava em ataque, já entrei em defesa. Agora, olha que interessante aqui esse movimento, a gente tem uma pressão total na região da bola, tá? E olha bem que bacana, um, dois, três jogadores do SEG, três jogadores de defesa contra dois jogadores do Aracruz. Olha aqui, os outros dois estão aqui atrás. Por que isso é interessante? Porque a equipe do SEG normalmente buscava superioridade numérica, tanto no ataque quanto na defesa. Isso era bem importante. E aqui a gente tem o quarto jogador, já fazendo ali um balanço defensivo, né? Andando para trás para fazer a cobertura para todo mundo. E segue o lance. Olha que bacana aqui, o jogador consegue finalizar, mas sem tanto perigo para o goleiro. Agora, olha aqui, estou em fase de transição de novo, né? Começou com a bola ofensiva na lateral, perdeu a posse de bola, agora já recuperou a posse de bola e olha aqui, entrei em uma nova transição. E olha como os jogadores já abrem aqui muito rapidamente em pontos distintos da quadra para poder dar seguimento ao jogo. Agora, olha que bacana, o goleiro já vai sair, né? Ele teve ali um pequeno acidente, saiu. Olha isso aqui, que bacana. Eles abriam ali mais ou menos o 2-2 e esse jogador aqui, que estava na ala direita do ataque dele, ele vem se aproximando ali para uma região que seria mais ou menos ali de referência do pivô. Por quê? Porque ele está tentando achar um triângulo ofensivo. Olha. E aí, do outro lado, fica um jogador livre, que é o jogador para fugida. Olha como é que segue o lance. Ele aproxima. Aí, ó, deu superioridade da defesa. Concorda? Deu lá, ó, 4 jogadores, né? Vou botar aqui um pouquinho o lance. Deu ali 4 jogadores de defesa para 3 de ataque. Ok, bacana o movimento da defesa. Só que aí, né? Muito inteligente. O jogador faz a... Passa a bola, né? E aí, o que ele vai tentar? Vai tentar finalizar. Só que quando ele tenta finalizar, né? No 1 para 1, que é a menor estrutura do jogo, ele perde a bola. Então, está em outra transição. E olha que bacana, né? Esse jogador que já tinha aproximado, né? Já tinha aproximado para fazer o triângulo ofensivo, ele, ao invés de vir o movimento conservador, né? Vir aqui para o meio da quadra, fazer uma sombra, né? Uma cobertura. Ele não faz isso. Ele vem para a região da bola. Por quê? Porque a equipe do segue jogou o campeonato inteiro querendo a posse de bola. Então, isso era muito importante. Enquanto ele estava vindo aqui para pressionar o setor da bola, tem um lá atrás, ó, que de novo está fazendo balança defensiva. Então, esse primeiro jogador aqui, o que vai dar combate direto, ele fica um pouco mais confortável por conta do movimento do jogador de fundo. E olha só o que acontece. Quando ele vai lá para pressionar a bola, olha só, o atacante não viu. Ó, já roubou a bola, já fez o passe e já fez o gol. Deixa eu repetir. Olha que movimento interessante. Olha como foi interessante. Olha só, todo o movimento. O atacante, quem roubou a bola, não está vendo ele chegar. Ó, já perdeu, já deu o passe e já fez o gol. Um movimento muito interessante da equipe do segue, que foi campeã com razão, né? Foi muito bem. O título ficou em ótimas mãos. E só valorizou. Só valorizou o campeonato metropolitano organizado pela nova federação. E acredito que a gente, a partir de agora, vai ter competições cada vez melhores, com estrutura cada vez melhores. Gostou do vídeo, coach? Fez sentido para você? Você viu alguma coisa aqui que, de repente, a gente não observou? Vai, deixa aqui no comentário, né? Porque até ajuda a gente, estimula mais a produzir mais vídeos como esse. E se você tiver algum lance que quer que a gente faça uma análise aqui, manda para a gente, para a gente poder fazer esse recorte e a gente poder continuar conversando sobre isso. Então, segue aí os nossos canais, para a gente poder continuar compartilhando, né? Que o bem nunca para. Vamos continuar compartilhando aí para que a nossa modalidade possa continuar evoluindo. Beleza? Um abraço e até breve.